Mano, hoje em dia é o sonho, mano. Hoje em dia o pai já entende que tem um futuro ali pro filho, ele já vai deixar o moleque sair da escola, fez a lição, vai deixar ele nerdar ali no PC jogando, porque ele sabe que tem ali... Será que tá assim, mano? Tá, mano. O meu vai nerdar, filho. Tá. O meu também. Pra ele deixar o pai dele na maciota. Em casa, seguro, jogando um game com os amigos nerdola deles. Mano, o que eu recebo de mensagem, o cara pega pra ver, mano, sei lá, vamos supor, cara, a minha missão hoje com a Laude é praticamente isso, né? A gente pegou um moleque que tinha 13 anos pra botar na Laude, chama Turzin. Já ouviu falar disso? Turzin, mano, do Free Fire. O cara tinha 13 anos e ele chegou, qual que era a ideia, mano? Embaçado. Ele jogava muito bem, o jogo ele jogava muito bem, só que assim, a ideia não era essa, a ideia, mano, era responder aquele monte de comentário que os pais, assim, mandavam, me cobravam, falando assim, pô, meu filho tem 13 anos também e ele falou que quer largar a escola e viver dos games. Aí, mano, mas não é assim, não é ser burro também, você não vai todo mundo de 13 anos largar a escola e jogar, não é assim que funciona. Mano, vamos fazer o bem bolado, né, cara? O moleque tá na escola, ele vai ficar com a família dele, vai passar tempo com a família dele, vai ter um psicólogo acompanhando, mano, caso ele precise. E assim, as notas dele tem que estar boas, igual a jogabilidade dele tem que estar boa, mano, então tem que equilibrar. E hoje, pra mim, assim, da idade dele, Nugs Games, ele é a maior referência do Brasil. Mano, esse moleque deve estar no paraíso, velho. Por quê? Não, porque agora eu tenho que treinar meu Free Fire. Ou ele chega, eu acho que ele chega, assim, nas escolas, assim, imagina, mano, tu com 15 anos, tu tá na Laude, tu tem, tipo, 7 milhões de seguidor, tu tá gigante. Mano, tipo assim, é da hora e, tipo, ele é um cara que eu valorizo muito porque eu conheço muito moleque de 14, ele tá com 14, agora ele não tá com mais que 3. Então, como é que funciona esse lance de vocês garimparem esses meninos fenômenos, assim? Ah, esse daí, ele já era conhecidinho do cenário e ele já fazia uns videozinhos, assim, mas... Que deve ter muita gente em cima, os outros times também, fica em cima. E deve ter muita gente, assim, que a gente nem acha, que a gente nem acha, porque o Free Fire hoje é o jogo que tem mais jogador ativo no Brasil. Como é que a gente vai saber quem que é um moleque que é da hora, é carismático e é desenrolado e é dedicado e tem uma cabeça avançada? Mano... Mano, como é que a gente vai achar todos? Não tem como, mano. Você devia fazer umas peneiras, sabia? Então, rola muito isso, só que... Não, tipo, sei lá, vem aqui pra São Paulo e todo mundo vai ter um teste de... como se tivesse... Você tem 20 minutos pra fazer a sua stream. Vai, moleque. Nossa, mano. Tipo, já tiveram vários eventos assim, a gente não fez ainda por alguns motivos. Primeiro, eu não quero fazer nada que seja pago, eu não quero nenhuma peneira que a galera tenha que investir em alguma coisa pensando em estar competindo pra entrar na Laude. Então, eu quero fazer algo que, de alguma forma, alcance o máximo de pessoas possível. E falando de Free Fire, bicho, você não consegue dar o acesso pra todo mundo. Você vai ter que filtrar de alguma forma. Então, assim, o cara vai ter que ter um ranking mínimo no jogo, ou vai ter que ter uma taxa de alguma métrica do jogo mínima. Porque senão são, cara... Senão é o Brasil inteiro. É muita gente, muita gente. E eu gostaria de achar pessoas assim, não só no Free Fire, como em vários outros jogos. Porque hoje a gente tá em vários, e não só em jogos, a gente tá em influenciadores gerais, música, skate, que nem eu falei. Hoje em dia, você vê o cara e vê que ele tem talento, mano, em várias coisas. Além de ser no que ele se propõe a fazer, que seja um esporte competitivo, um game. Mas como em ser desenrolado, ser carismático, ter uma cabeça boa. A ponto de não se enganar por sonho apresentado pra ele, assim, como, tipo, vendendo sonho, vendedor de sonho. Tem muito aí, tá ligado? Tem, tem. E às vezes, e numa dessa, esse molequinho, sei lá, vamos supor, moleque que tem 13, 14 anos, ele, tipo, acredita, né, mano? Ele é muito inocente, tá ligado? Exato, mano. E assim, que eu tava falando do caso do Turzinho, eu conheço muito moleque de 14 anos. Ele é muito avançado, a questão da cabeça dele. Eu, porra, a gente acha que a gente deu muita sorte de trabalhar com ele assim, e, mano, que ele continue crescendo, e que ele chegue num nível, assim, que, pô, às vezes, nem a gente na Laude vai conseguir suportar um cara desse tamanho, tá ligado? Igual o próprio Coringa, várias outras pessoas da Laude, é difícil até citar um, porque é muita gente mesmo, e cada um é muito bom no que faz, tá ligado? Mas eu acho isso da hora, mano, porque, por exemplo, hoje o Coringa, gigantesco, mano, monstro, o moleque é monstruoso, muito grande. Se ele um dia, creio eu, virar pra você e falar assim, Bruno, não, pai, acho que eu tô na hora de eu, sei lá, acho que eu quero fazer o meu time, mano, agora. Você vai ficar puto com o cara, mano? Então, já rolou muito, não que rolou muito, né? Não esse caso, porque senão ia ter vários times aí. Mas, às vezes, rola e o cara fala assim, pô, vocês são foda na execução da parada. E eu tô com uma ideia foda, bora fazer junto? Aí é outra pegada, tá ligado? Porque hoje a gente tem estrutura pra fazer qualquer coisa. Não tem muitos competidores no Brasil, assim, pra gente, questão de estrutura. Então, enquanto a cabeça do cara tá alinhada com o nosso propósito, mano, e ele vê que é uma parada transparente, que é de verdade, que eu não tô... Mano, eu tô 10 anos no cenário. Não tem mensagem por aí na internet falando que a gente passou a perna e fulano, que a gente mentiu. Pra que você fazer isso, mano? Pra que eu vou fazer isso? Arriscar tudo que eu construí, tá ligado? Minha imagem. Então, enquanto o cara acredita nisso, o potencial é infinito, tá ligado? Nossa, eu também acho, eu também acho. Mas é que, tipo, às vezes eu vejo coisas acontecendo, por exemplo, sei lá, um cabeleireiro que cortava, sei lá, eu sou o dono do salão, aí eu tô vendo que você tem um talento. Vem, Midi, corta aqui comigo, vou te pagar que você tá cortando, você vai aprendendo, não sei o quê. Você aprende, pega um gosto, fica foda, aí você quer abrir o seu salão, eu fico puto com você. Acho que isso não existe, mano. Se tu fez um trabalho bom, o ideal é que o Mítico te chame pra ajudar ele a abrir, já que você já abriu o teu, tá ligado? E construiu uma parada foda junto. Então, essa é meio que a ideia, assim. Nossa, aí é melhor ainda. É melhor, porque, tipo, o cara vai ser grato a uma parada que você ajudou lá no início, quando ele não era nada, e aí ele entende também que você tem o seu valor e você sabe fazer a parada de um jeito honesto. Que hoje, vocês são do cenário, vocês sabem que não é todo mundo, assim, que trabalha muito transparente, tá ligado? Sim, sim. Mano, ainda mais internet, que querendo ou não, tem gente que já tá há 10 anos como você, o Mítico também já tem 10 anos de internet, mas é tudo ainda muito novo, mano. Esses trâmites de negociações, sei lá, não... Regulamentação, assim, não existe, mano. Tudo, 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 tudo. Até hoje o mercado do futebol, por exemplo, é um mercado que, pô, a galera toma muito golpe, a galera perde chance da carreira, chance da vida, e tem pouca regulamentação, mano. O que vai ser games perto disso, tá ligado? O que vai ser internet perto disso? Vai demorar muito pra chegar ainda. O mundo da música, o funk, tem muita doidinha. Mas, mano, nossa, é muito várzea também ainda, mano. Muito errado, é, mano. O funk é muito várzea, mano. Muito várzea. Teve uma época que você também tava nessa de, pô, DJ e MC e tudo mais, né? Tava. Tava, tava DJ da Conzilla e tal, mas mesmo assim, muito várzea. Tipo, eu olhava... Como eu sou da internet e a gente, por exemplo, aqui, mais ainda a gente profissionalizou muito por causa do Vitor, né? Por causa da galera que trabalha com a gente no marketing. Mas, tipo assim, como eu já vim da internet, já tinha fechado ações legais na internet, essas paradas, contratos, eu olhava o funk e falava, meu Deus, mano, os caras não sabem fazer o bagulho, tá ligado? Então, tipo, eu como vim há anos da internet e falava, caralho, mas eu imagino o que vocês fazem é muito mais avançado que a música, que essas paradas. O que a gente pegou com o Gust, né, que é o único artista que a gente tem hoje exclusivo, que o cara saiu do zero pra quase, sei lá, mano, tá com 800, quase um milhão de seguidores em pouco tempo de loud. No trap isso é muito, é pra caralho, né? Igual games, assim. E as músicas que ele já soltou, mano, o número de acesso. Hoje ele é embaixador do Itaú, mano. O cara é embaixador do Banco Itaú. Esquece. E o cara que dois anos atrás passava fome. Tá ligado? O cara, ele fez a música comercial do Brawl Stars, mano, que é um jogo da Supercell, mesmo do Clash of Clash, fez a música comercial desses caras. O cara hoje faz collab fit com a Locke, mano. Então eu prefiro trabalhar com pouca gente, com o cara, e dar o máximo pra pôr... Qualidade, né? Aquele cara, quando ele for o pica mesmo, assim, tá ligado? Ele vai lembrar e a gente vai fazer um trampo foda junto, a gente vai construir uma parada foda junto. Essa que é um pouco da proposta, mano. Ah, eu quero ir pra loud.